Música É sucesso hoje, todo ano, escolha da rainha do rodeio, João Bosco e Vinícius agora, palco 360 que é sucesso sempre, e outra, Clube dos Cavaleiros, Marcelo, companhia toda aí, estere o som, toda a galera curtindo esse evento aqui, vai ser maravilhoso, muita gente chegando, e vai lá na Event TV que é sucesso, e aguarde que tem muita coisa boa, sucesso, ó. Música O Baile da Rainha hoje aqui em Limeira, essa cidade maravilhosa, João Bosco e Vinícius, qual é a sensação de estar aqui em Limeira fazendo a abertura do Baile da Rainha, que é um rodeio, um dos melhores do Brasil já, né? Sabe que nós já estivemos no palco do rodeio de Limeira várias vezes, essa região é uma região que a gente trabalha muito, já tem muito tempo, afinal de contas são quase 15 anos de estrada aí, e a gente se sente lisonjeado por estarmos participando aí na abertura aí, praticamente o pontapé inicial pro rodeio, e pode deixar com a gente que a gente vai fazer um showzaço pra galera aí. Vai ser massa. Isso, fala uma coisa pra mim, primeira vez em Limeira, Limeira já é uma, é fã já da dupla, já né? Desde a época do Chora Me Liga, né? Cara, você sabe que até antes do Chora Me Liga, a gente veio pra Limeira na época que a gente tava tocando falando sério, né? Bem um pouquinho, uns três anos antes do Chora Me Liga. Mas é como o João falou, a gente conhece muito bem essa região, praticamente todas as festas grandes desse eixo aqui da Ianguera, a gente graças a Deus teve a oportunidade de fazer, né? Então, assim, a gente tem um carinho especial por essa região, Limeira não é diferente, como o João falou, a gente se sente lisonjeado de poder fazer parte aí do pontapé inicial desse rodeio, essa festa que a gente já passou vários anos. Então, assim, a gente fica muito feliz. Cidade de Limeira e região aí merecem todo o carinho, nosso respeito. EvelTV foi uma total hoje aqui no Baile da Rainha, do meu lado, Marcelo Kog, ele é presidente do rodeio de Limeira. Marcelo, divulgou a grade de shows, tá fazendo suspense ainda, a imprensa toda de Limeira, quer saber quem que é a dupla, mas não divulga agora. Baile da Rainha é sucesso e o rodeio de Limeira merece todo esse sucesso que vem tendo lá. Sim, dentro dessa situação, né? A apresentação da Rainha e das Princesas hoje, ela abre oficialmente o rodeio de Limeira. E mesmo sendo, é bem, da forma como foi, foram das 34 candidatas, nós selecionamos 13, que foram para o site do rodeio, a foto, elas foram votadas pela população, não só de Limeira, como da região toda. Então, nessa situação, nós temos as três primeiras colocadas, só que nós avisamos para as três que elas estão entre a possível Rainha e a primeira e a segunda princesa. Elas não sabem quem é a Rainha, então isso elas só vão saber lá no palco, um pouco antes do show do João Bosco e Vinícius. Assim, a expectativa não só é delas, como de todo mundo que está aqui, né? Mesmo a torcida delas, que eu acredito que tenha vindo, é interessante porque, ó, elas sabem que vão fazer parte da realeza do rodeio. Mas quem é a Rainha, elas não têm nem ideia ainda. Chora, me liga e clora pelo meu amor, pegue por favor, quem sabe um dia eu vou partir do mundo. O camarote Ocone aqui, Baile da Rainha, graças ao João, quem me conta o Joyce, minha amiga Joy. Joy, Baile da Rainha, presença marcante, né? Com certeza, não poderia perder esse evento, nessa noite maravilhosa, com cantores espetaculares. Foi muito bem organizado o evento, gente, está sensacional, estou adorando. Como é que está a agenda da Joy? Bombando, né? Graças a Deus, a agenda tem bastante evento particular também, que eu estou fazendo muito. Mas a agenda, graças a Deus, está indo tudo bem. A gente está cada dia melhorando, né? E acrescentando mais aí nos eventos. Baile da Rainha, hoje veio a TV aqui, Eduardo e Rafael, fez a abertura. Olha, fala pra mim, qual que é a emoção, fazer a abertura, João Bosco, Vinícius, gente, pessoal, compareceu, né, Lu? Compareceu demais, só de estar na nossa terrinha já é uma satisfação imensa. E hoje a gente mudou o show, a gente fez um show diferente, uma violada. Resgatamos o sucesso do ano de 2020 e deu certo isso. A galera veio pra cima, agradecer muito a Estéreo Som FM, toda a equipe, toda a equipe de Graça João, toda a galera que compareceu de Limeira Região aqui nessa festa maravilhosa e você que está fazendo essa cobertura maravilhosa. Valeu! Rafa, promoção da Estéreo Som FM, pessoal, compareceu hoje. Baile da Rainha e do Rodê, vocês vão estar lá também, né? Ô, caboclo! Pessoa top hoje aqui no Gran São João e Rodê, Eduardo e Rafael, vai estar com certeza lá, prestigiando esse evento maravilhoso aí. Galera de Limeira Região, vem com o trem, vai estar bom! Galera de Limeira Região, vem com o trem, vai estar com certeza lá, prestigiando esse evento maravilhoso aí. Galera de Limeira Região, vem com o trem, vai estar com certeza lá, prestigiando esse evento maravilhoso aí. Finalis... Galera de Limeira Região, vem com o trem, vai estar com certeza lá, prestigiando esse evento maravilhoso aí. Eu vou em casa, vou em casa Pra ensinar o lugar de mim E agora é a graça, você pensa Só me dá dor, eu não me soltei Eu a abri, eu te perdoa, eu não me soltei Eu a abri, eu te perdoa, eu não me soltei E agora é a minha segunda vida Eu sou um ará, eu não me soltei Eu a abri, eu te perdoa, eu não me soltei Eu te perdoa, eu não me soltei Eu te perdoa, eu te perdoa, eu te perdoa Eu te perdoa, eu te perdoa, eu te perdoa Eu te perdoa, eu te perdoa, eu te perdoa Eu te perdoa, eu te perdoa, eu te perdoa Eu te perdoa, eu te perdoa, eu te perdoa Eu te perdoa, eu te perdoa, eu te perdoa Eu te perdoa, eu te perdoa, eu te perdoa Eu te perdoa, eu te perdoa Eu te perdoa, eu te perdoa, eu te perdoa Eu te perdoa, eu te perdoa, eu te perdoa E esse pensamento já não me deixa dormir em paz